Fala, povo macumbeiro! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Rafael Baiano do canal Simpatias da Bahia. Meu povo, hoje eu quero ensinar para vocês uma forma de firmar o seu anjo de guarda. Vocês sabiam que na magia, nas mais diversas vertentes, a firmeza do anjo de guarda é uma proteção importante e relativamente simples que te ajudará a se livrar de demandas, se livrar de negatividades, se livrar de inimigos, te auxiliará te dando energia para que você possa realizar suas magias e feitiços, principalmente trabalhos relacionados à limpeza, trabalhos relacionados à purificação, a banimento, trabalhos de ataques contra inimigos, inclusive trabalhos para o amor. Eu sempre aconselho que vocês firmem um anjo de guarda de vocês, porque é uma proteção poderosa e eu vou ensinar aqui no vídeo uma forma para aquelas pessoas que estão se sentindo fragilizadas, que estão se sentindo sobre ataque espiritual ou que necessitam de mais energia, de mais vigor, de mais força para realizar alguma espécie de magia e trabalho que eu ensino aqui no canal. Deixa seu like, confira sua inscrição para que você não perca nenhum vídeo, tá? Ative o sininho, toda vez que você ativa o sino de notificação, você recebe em primeira mão os novos vídeos que vão vindo aqui no canal e tem coisa boa vindo aí, viu meu povo? Quero ver vocês acompanhando, deixando sua curtida, deixando seu comentário e isso ajuda muito o crescimento do canal. Meu povo, para a firmeza de hoje vocês vão precisar de um prato branco, de uma vela palito, também branca. Essa precisa ser branca, tá? Um copo de vidro, um pouco de sal grosso, tá? Daqui a pouco a gente vai pegar ele aqui e um pouco de água para você colocar no copo. A forma que eu vou ensinar aqui, meu povo, eu vou deixar nos comentários uma oração que vocês farão após firmar essa vela, ofertando ao seu anjo de guarda, porque infelizmente aquelas pessoas que militam ou que fazem uso da magia negativa, elas tentam atingir essa defesa muito comumente. Então é muito comum que se direcione ataques ao afastamento do anjo de guarda, a quebrar a ligação temporária do anjo de guarda com vocês, para que se possa realizar um ataque, para que se possa realizar uma amarração, para que se possa realizar alguma espécie de feitiço negativo. Então a oração que eu vou deixar aqui nos comentários, ela vai prevenir, ela vai libertar, ela vai fortalecer o seu elo com o seu anjo de guardião. Se o seu anjo de guardião tiver sido virado, se tiver sido invertido, quebrado, vendado, essa oração, juntamente com esse rito que eu vou realizar aqui, ela vai liberar todo o poder do seu anjo de guarda, para que vocês estejam protegidos sempre. Então, meu povo, fique atento com o que eu vou ensinar aqui, faça o passo a passo e vá nos comentários, leia a oração da forma como eu vou ensinar aqui e tenho certeza que vocês estarão blindados e protegidos. Meu povo, a gente vai começar da seguinte forma. Vocês vão pegar o prato, vocês vão colocar o copo virado aqui no meio e vocês vão fazer um círculo com o sal grosso. Quando eu falo sal grosso, pode ser o de churrasco mesmo, desde que ele não seja saborizado, que ele não tenha outros elementos, você pode utilizar, você pode comprar em casa de artigos religiosos, o ideal é que vocês utilizem o sal grosso. E aí vocês vão circulando a partir do copo. Não precisa ser uma quantidade muito grande, só precisa ter a certeza que o círculo de sal está envolvendo todo o entorno do copo. Então vocês estão criando aqui um círculo mágico de proteção para deixar o anjo de guarda de vocês mais potencializado, mais fortalecido e criar no entorno de vocês uma camada extra de proteção. E eu aconselho que seja vela de palito ao invés de sete dias, porque isso aqui, principalmente nos momentos de maior necessidade, vocês podem e devem repetir diariamente. E aí vocês jogam o sal em água corrente e renovam, fazendo mais um círculo de sal, acendendo mais uma vela. Eu tenho certeza que vocês vão sentir a potência e o poder. Feito isso, vocês vão retirar. Está vendo que ficou um círculo quase perfeito. Vou colocar o sal aqui para o lado. Vou colocar o copo aqui ao lado. Vou preencher com água. Água de torneira, água mineral, não importa. Aqui é uma água para que seu anjo da guarda tenha a capacidade de direcionar as energias emanadas contra vocês para que possa haver a transmutação. Então a energia, a densidade que estiver em seu campo vai vir para essa água e todos os dias vocês trocam essa água para que vocês possam estar sempre com as energias renovadas. Deixa eu só colocar aqui um pouquinho para o lado. Eu vou firmar essa vela ao centro. queimar aqui a base, vou firmar ela ao centro e vou oferecer ao meu anjo de guarda. Realizando os meus pedidos, aquelas pessoas que quiserem realizar um Pai Nosso, realizar uma oração do seu coração, aquelas pessoas que quiserem simplesmente dizer palavras como se estivesse conversando com um amigo, vocês também podem se sentir à vontade para isso. O anjo guardião de vocês é um amigo muito próximo, é um ser de luz que busca ajudar vocês a todo momento. Vocês só precisam evocá-lo, vocês só precisam chamá-lo para que ele possa atuar por vocês. Quando vocês acenderem essa vela, eu vou deixar aqui como sugestão uma oração que vai prevenir caso alguém tenha mexido no anjo de guarda de vocês, tenha quebrado vela, tenha invertido vela, tenha acendido vela preta, com outros elementos, tem algumas formas de ataque utilizando o anjo de guarda. Essa oração que eu vou deixar aqui nos comentários vai soltar seu anjo da guarda caso ele esteja preso, atado, amarrado, invertido, para que ele possa voltar, estar ao seu lado, te fortalecendo, te protegendo e te blindando. Parece uma firmeza simples. Vela, sal e água. Mas acredite, a força do nosso anjo guardião é algo grandioso, é algo poderoso. Então essa firmeza simples, se feita com regularidade, tenham certeza que vocês vão sentir a diferença na vida de vocês. Baiano, o que é que eu posso pedir para o meu anjo de guarda? Tudo. Tudo. Prosperidade, proteção, caminhos abertos, melhores caminhos no amor, sabedoria, livrar vocês de dificuldades, de dívidas, de problemas, de ordem material e espiritual. tudo, gente, é uma força versátil que está aqui para trabalhar por vocês e com vocês. Vocês só precisam trazer essa força para perto, vocês só precisam direcionar essa força onde e quando ela deve atuar. E tenho certeza que vocês vão ver a grande diferença na vida de vocês. Baiano, fiz a oração, deixa aqui no cantinho, tá? Da forma que eu estou fazendo aqui. aí vem algumas dúvidas. Baiano, precisa ser acima da cabeça? Não necessariamente. Só não pode ser no chão, mas você pode colocar numa bancada, você pode colocar num espaço que você tem aí na casa de vocês. Essa questão de acima da cabeça, abaixo da cabeça, é uma questão de doutrina, é uma questão de costume de algumas pessoas. Se for possível, uma prateleira um pouco mais alta, assim o faça. mas não é uma obrigatoriedade. Você precisa afirmar e direcionar essa força e colocar num cantinho especial. Se você quiser botar uma toalha branca, preparar esse espaço, colocar um incenso aqui ao lado, incrementar, colocar uma rosa branca, melhor ainda, mais força, né? É um carinho, é um direcionamento. Magia, gente, é sobre o que a gente sente, é sobre a forma como a gente acredita e a forma como a gente quer manifestar. Você pode botar uma rosa aqui e após essa vela acabar, você pegar essa rosa e tomar um banho com ela. Uma ideia maravilhosa. Você pode colocar um incenso aqui para o seu anjo guardião e aí você tem a representação dos quatro elementos, terra, fogo, água e ar. É uma outra sugestão que eu faço a vocês. Existem pessoas que firmam um anjo guarda na quartinha. Eu vou ensinar essa modalidade mais para frente. Baiano, eu posso fazer dessa forma com vela de sete dias? Você até pode, mas eu acredito fortemente e a experiência tem me mostrado que as pessoas que estão passando por momentos de turbulência, por momentos de dificuldade, é mais forte quando elas firmam uma vela palito. E aí, todos os dias, você vem aqui e renova esse ritual. E aí, você vai sentindo o fortalecimento, você vai sentindo a proteção, você vai sentindo uma espécie de amparo, você sente literalmente sua aura se expandindo, seu corpo astral, espiritual, como vocês queiram chamar, se fortalecendo, crescendo, ganhando luz e com isso tenho certeza que vocês vão ter uma diferença na vida de vocês muito grande. Baiano, tem lua? Gente, a firmeza do anjo guarda deve ser um hábito constante. Eu aconselho que as pessoas a façam pelo menos uma vez por semana. Mas se você desenvolver esse hábito, você não deve parar sendo lua minguante ou uma outra fase lunar, porque essa força precisa estar firmada. Se você não tiver nada na casa de vocês, se você não tiver nenhuma outra firmeza ou proteção, tenha a do anjo guardião, que eu tenho certeza que ela irá evitar muitos problemas, muitos transtornos e complicação na vida de vocês. É uma firmeza simples, acessível a qualquer pessoa, mas poderosa, poderosíssima. Meu povo, eu quero agradecer todas as mensagens de carinho. Eu quero pedir que se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, curta, compartilhe, envia esse vídeo para alguma pessoa, um ente querido, um familiar, um amigo, uma amiga, que você acha que esteja precisando e comecem a fazer. Façam por sete dias e depois venha aqui nos comentários e me diz como ficou sua vida, como você sentiu sua força. Começa a fazer esse tipo de firmeza antes de realizar alguma espécie de trabalho, antes de realizar alguma espécie de simpatia e depois me conte os resultados. e depois diga aqui nos comentários para a gente como você sentiu. Eu tenho certeza que você vai sentir a diferença, a potencialidade, a luz que vai adentrar na vida de vocês. Eu quero pedir que o anjo guardião de cada um de vocês vele, olhe por vocês de dia e de noite cuidando da sua vida material, cuidando da sua vida espiritual e não permitindo que nada te falte nem hoje nem para todo o sempre, que ele sempre esteja ao seu lado te guardando, te guiando, te fortalecendo, que assim o seja e assim será. Muito axé na vida de cada um de vocês.